Em função da nossa programação, as respostas, as perguntas que estão chegando pela rede serão passadas ao Alfredo e o Alfredo vai, então, responder diretamente. Passo, então, a palavra agora para a Adriana Vial, do IPP, para falar sobre o sistema de assentamentos de baixa renda, Sabrem. Boa tarde. O sistema de assentamentos de baixa renda, ele surgiu na década de 80 com o cadastro de favelas do município. Com o incremento das informações e a necessidade de ampliar como é que ele estava sendo produzido e como é que ele estava sendo disponibilizado, o IPP, na época, era a Iplan Rio e começou, então, a fazer com que esse cadastro fizesse parte de um sistema em que ele pudesse disponibilizar essas informações, a princípio, para dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, com informações cadastrais e salvas em banco de dados que eram instalados em computadores individuais. Depois de um tempo, ele passou a ser, então, apresentado de uma outra forma, em que essas informações buscavam informações nos bancos de dados da Prefeitura, mas eram informações estáticas ainda, em que toda vez que a gente precisava atualizar alguma coisa, a gente precisava alimentar todo o banco de dados com informações novas. O objetivo desse sistema é, a princípio, fornecer um panorama demográfico e socioeconômico dos assentamentos e embasar políticas públicas para desenvolvimento e para urbanização dessas áreas. E, no máximo possível, que é o que a gente é mais procurado, é para divulgar dados, porque são informações delicadas que nem todas as pessoas e órgãos entendem a especificidade delas. E, muitas vezes, confundem alguns conceitos inerentes ao tema. Então, a gente é muito procurado por entidades de pesquisas, pela população em geral, e, principalmente, pela comunicação, pelos órgãos de comunicação, a imprensa em geral. Ele visa, então, fornecer dados demográficos, socioeconômicos e cadastrais, são informações que a gente tem no Cadastro de Favelas e outros que são agregados. E ele emite relatórios e filtros combinados, que eu vou explicar mais à frente. Além disso, a gente ainda pode visualizar os equipamentos públicos na nossa base cartográfica, dentro desses assentamentos e no entorno. E, agora, fotos aéreas com os anos, de diferentes anos e seus respectivos limites, de uma forma mais integrada às nossas bases. Antes, nós salvávamos as informações em cada um, estou falando a princípio de favela. Nós, hoje, temos no Cadastro 1019 favelas. E a gente exportava, cada ano que nós tínhamos uma nova imagem, a gente fazia a varredura, faz ainda a varredura de todo o município, e vê qual é a ocupação que a favela está naquele momento, daquela imagem. E, antes, nós exportávamos cada uma das 1019 imagens para o banco de dados. Hoje, é com essa nossa nova versão. Isso ficou mais interativo. A gente tem à disposição a imagem aérea, a ortofoto, a imagem de satélite, o que o município tiver adquirido, e a gente faz o limite dessas ocupações e disponibiliza online. Então, essa nova versão, que é a versão que eu vou apresentar agora, ela é compatível com todos os navegadores e dispositivos, sem necessidade de instalar o programa, o sistema em si, ou nenhum plugin. Houve uma melhoria na ferramenta de consulta e relatório, como eu disse, tornando mais dinâmico e interativo. E ele é baseado em jornal web, usando o ArcGIS Online, que ele traz essa nova ferramenta em que você pode visualizar mapas e informações simultaneamente. E o IPP, através de programação, ainda incluiu nessa nova versão, a capacidade desse tipo de ferramenta acessar as páginas web com a interação dos nossos bancos de dados. E, com o advento do CIURB, essa informação ficou muito mais dinâmica e próxima da realidade. O que é o CIURB? O CIURB é um sistema municipal de informações urbanas, está fazendo três anos agora, ele é coordenado pelo IPP, e ele tem a finalidade de reunir, gerir, integrar e atualizar as informações sobre a cidade, vinda de vários órgãos e secretarias da cidade. Então, como que é isso? O IPP coordena essa ligação com as secretarias, e as secretarias é que são responsáveis por alimentar e manter esses bancos de dados. O IPP antes reunia, trabalhava, montava bancos de dados e disponibilizava. Agora não. A gente coordena e faz a gestão dos dados que são de responsabilidade das secretarias. As secretarias colocam nos seus bancos de dados informações, e o IPP disponibiliza à medida que essas informações estão sendo alimentadas. E o Sabrem, a partir deste advento, passou a buscar as informações dentro do nosso banco de dados disponibilizados pelo CIURB. A gente não precisa mais fazer aquela alimentação sistemática, a informação vem das secretarias, entra no nosso banco de dados, nos nossos bancos de dados, são disponibilizados pelo sistema. Ele é acessado através do armazém de dados, que é a nossa página de disponibilização de informações, lá em Portal Gel, em Portal Gel, aqui, que acessa todos os aplicativos e mapas montados no armazém de dados, através desse link, ou aqui, quando vem as notícias de... os novos aplicativos ficam aqui nas principais notícias, e aí você acessa por aí. Entrando no Portal Gel, existe a possibilidade de você se cadastrar e entrar pelo ArcGIS Online, que é através apenas de usuário e e-mail e senha cadastrados, ou você entra ali no sistema de assentamentos de baixa renda, que é a página que é aberta para toda a população e a prefeitura. A página de entrada, como eu disse, ela traz as informações, que são as informações e mapas ao mesmo tempo. Vem explicando o que é o Sabrem, um pequeno histórico sobre essas informações, e traz, principalmente, a gente tinha muita preocupação em trazer os conceitos. O que é uma favela? O que é um loteamento? O que são aglomerados subnormais do IBGE? O que são áreas de especial interesse social? São conceitos que são muito próximos, e que se confundem muito, e que na hora de disponibilizar a informação, eles trazem algumas confusões, que a gente quis explicar aqui os conceitos para poder disponibilizar de uma forma melhor e atender um público maior. Então, a princípio, a gente trouxe os conceitos de um modo geral, e depois entramos especificamente no sistema. A gente pode fazer, são dois tipos de busca. Uma busca em que a gente coloca um nome, e Rocinha, por exemplo, que foi o exemplo que eu usei, coloca um nome. E todo mundo que, todas as favelas cadastradas que contêm Rocinha vão aparecer numa lista, ou então você faz combinações. Eu quero um grupo de favelas num determinado bairro, que eles possuam, que eles tenham sido beneficiados por algum tipo de programa, e assim, sucessivamente, combinando essas possibilidades de filtros. Como resultado, nós temos uma lista de favelas, lembrando que aqui nós temos as 1.019, desde aquelas que têm 20 domicílios, as que têm 70 mil domicílios, elas são consideradas como uma favela, como um desses assentamentos. E aí, feito o filtro, nós podemos, nós entramos na informação em si, e nós podemos gerar dois tipos de relatórios. relatórios em Excel, para que é possível tabular, que as informações mais adiante que eu vou apresentar são informações que são importantes de serem tabuladas, para serem contadas ou feitas alguma estatística. Ou você pode também receber em formato de PDF, para fazer parte de algum documento. Nós respondemos a muitos processos de localização de imóveis em favela para embasar a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Urbanismo. Então, isso faz parte do documento, como áreas cadastradas, áreas de favela cadastradas na cidade. Então, aqui eu vou detalhar algumas informações que estão no resultado dessa busca. A busca que eu fiz foi Rocinha, não está dando para ver muito bem, mas esse aqui é a Hortofoto, o limite da favela. Em volta, nós temos outras favelas cadastradas. Esses pontinhos aqui são os equipamentos públicos, que também são alimentados, que alimentam a nossa base. São alimentados pelo CIURB, uma escola foi inaugurada. Ela faz parte, ela inclui automaticamente, à medida em que são rodados os processos de sincronização. Elas entram na nossa base, elas são visíveis. Além de ter equipamentos públicos, nós temos os logradouros, inclusive os logradouros do interior dessas favelas. Mais detalhadamente e recentemente, por conta do programa Rio Mais Social, que foi coordenado pelo IPP, nós detalhamos 208 favelas desse universo que nós temos, das favelas em que tinha unidade de polícia pacificadora, e que tinha o programa, a princípio, o PP Social, que passou ao Rio Mais Social, e as equipes de campo e as equipes de escritório levantaram, mapearam, identificaram e colocaram nos mapas todos os becos e ruas dessas 208. Além das outras que nós temos no nosso cadastro, as que estão fora desse 208, muitas favelas nós temos mapeados os seus logradouros. Então, essa primeira parte, é a parte em que a gente faz a identificação do assentamento. A gente coloca o seu nome, dá um código, esse é o código que faz a ligação com todos os bancos de dados do CIURB, a data de cadastramento, que é a data de entrada no sistema, e não necessariamente a data do surgimento, bairro, localização e etc., e informações que são específicas e mais voltadas para a sua urbanização, que é o grau de urbanização declarado pela Secretaria Municipal de Habitação, que essa informação, por exemplo, nós obtemos no CIURB, como eu expliquei, e o porte. São informações que são muito importantes para um planejamento de uma urbanização, se ela é urbanizada, parcialmente urbanizada, ou não urbanizada, e o seu porte, que aí você pode estimar um grau ou algum planejamento de urbanização. A identificação alternativa também é uma coisa muito importante no caso da localização e identificação das favelas. Por exemplo, nós temos a favela do Morro do Catumbi. Muita gente não conhece como Morro do Catumbi, conhece como Morro do Querozene. Então, é possível fazer a busca pelo nome e os nomes alternativos. Ou uma favela como a Rocinha, que é toda setorizada e identificada nos moradores com algumas localidades, tipo Laboriú e etc. Então, nós colocamos esse nome e, assim, pela busca pelo nome dela, ou identificação alternativa, de qualquer forma se chega ao assentamento. Aqui eu coloquei alguns exemplos de equipamentos públicos que são mapeados e identificados aí. Daqui não está dando para ler muito bem, mas são escolas, unidades de saúde, unidades de atendimento de portadores de deficiência e equipamentos da cultura, naves de conhecimento e cada um pontinho daquele em que as informações são alimentadas na nossa base, eles disponibilizam informações pré-definidas ali quando se clica na localização de cada um desses equipamentos. Aqui eu continuo listando os equipamentos e um dos tipos desse equipamento são os da defesa civil, que no caso de necessidade de alguma, desses pontos de apoio e sirenes, em caso de ocorrências, os moradores sabem para onde se deslocar, para que ponto de apoio eles iriam em caso de alguma ocorrência grave ou que a sirene tenha sido acionada. Seguindo aqui, nós apresentamos os dados demográficos. Lembramos que esses dados, eles vêm do censo demográfico. O IPP trabalhou muito próximo, trabalha muito próximo ao IBGE e toda a nossa base, todo o nosso traçado de setores censitários foi trabalhado junto com o planejamento do censo, inclusive as áreas de favela. Com relação especificamente aos aglomerados subnormais, que no caso do Rio de Janeiro, da nossa cidade, ele é o que mais se assemelha, é o mais próximo às nossas áreas de favela, por conta de conceitos, aqueles conceitos que eu apresentei lá no início, são os conceitos do plano diretor, no caso do Rio de Janeiro, o conceito do plano diretor para a favela e de aglomerados subnormais do IBGE. Foi quase 80% de acerto, de compatibilização. E as favelas em que não tem essa compatibilização, ou porque o IBGE restringe aglomerados subnormais, a que tenha no mínimo 50 domicílios, ou que o IBGE não ache que pelos conceitos próprios seria um aglomerado subnormal, são muito poucos os casos, e levando em consideração os 80% que eu digo de compatibilização, no caso de polígonos entre favelas e aglomerados subnormais. Agora, em relação ao que seria considerado um aglomerado com a favela, as maiores favelas e as mais consolidadas, e a grande maioria de domicílios estão dentro dessa compatibilização. Quando a favela não é compatível com esse, não tem esse mesmo desenho muito semelhante do que é o aglomerado subnormal, nós fazemos uma estimativa e colocamos aqui uma estimativa de população e domicílio e a fonte. Ou é IBGE, quando é totalmente compatível, os limites são compatíveis, ou ele é IPP com base no censo, através de estimativas que nós fizemos. Então, todas as 1019 favelas, elas possuem essa informação, essa estimativa de população e domicílio. Entretanto, nós tínhamos a necessidade de melhorar, de apresentar mais dados que o IBGE tem e que nem sempre nós poderíamos informar se nós não tivéssemos essa compatibilização. São dados em que a gente não pode ter estimativa, são dados de renda, dados de faixa etária, a gente não pode fazer uma proporção de quem recebe até X salários mínimos. Então, a gente fez um estudo em cada uma delas e fizemos a compatibilização, e pegamos todas aquelas em que tinha o setor inteiro dentro da favela e disponibilizamos aqui as informações relacionadas ao questionário completo, não da amostra, de população, domicílios, responsáveis e instrução. E aqui trazemos a informação que seriam as informações mais qualificadas para essas favelas. As relacionadas à população, aos domicílios, em que a gente tem as características do domicílio e de infraestrutura, além das informações de responsáveis, que aqui nós teríamos renda e instrução, que é alfabetizados ou não. O nosso próximo desafio seria esse de mostrar a área ocupada. O IPP, como eu disse, todo ano identifica em cada imagem nova disponível o limite de todos esses assentamentos e faz o acompanhamento aqui e faz o acompanhamento aqui da evolução da ocupação de todos esses assentamentos. E antes, como eu disse, essas imagens eram exportadas e colocadas em bancos de dados e a cada vez que a gente tinha uma nova imagem, novas imagens nós tínhamos que produzir e armazenar. Com essa nova ferramenta, a gente passou, não essas últimas, essas primeiras, 75, 85 e 97, são imagens não já referenciadas, elas não compõem um mosaico. Então, a partir da imagem de 99, a gente tem a imagem da cidade inteira e aqui, dependendo do zoom que você aplicar, você vai ver a Rocinha e as vizinhas. E assim pode-se acompanhar a evolução da ocupação, se ela cresceu ou se ela foi, ou se ela diminuiu ao longo dos anos. e isso é muito importante para fazer o acompanhamento desses assentamentos, porque às vezes assentamentos com 20 domicílios podem se tornar assentamentos muito maiores. Então, à medida que nós temos uma nova imagem, um novo limite e é carregado aqui, agora ficou muito mais fácil e interativo para nós podermos fazer esse acompanhamento. O nível de detalhamento é bem alto, ele é bem próprio para se fazer esse tipo de acompanhamento, a gente faz o limite da ocupação exatamente onde tem uma nova ocupação e podemos gerar relatórios e estatísticas. O próximo grupo de informações se refere ao histórico. Nós temos dois tipos de informação. Um histórico declarado na época do cadastramento desse assentamento, que aí alguém da associação ou o morador mais antigo que diz a primeira ocupação quando eles ocuparam um pequeno histórico dessa área e nós fizemos também depois a identificação de cada uma pelo período de ocupação que ocorreram entre a disponibilização dessas imagens. Como se a gente tem a primeira imagem em 1975 e apesar dela ter sido cadastrada na década de 80, a gente vê que ela já estaria lá em 75, a gente estima que ela surgiu antes da primeira imagem disponível e assim por exemplo e assim sucessivamente. Cadastro de favelas que a gente só conseguiu identificar agora, a gente olha para as imagens e vê qual foi o núcleo de surgimento de começo daquela favela. Outra informação aqui que é importante para muitos pesquisadores são os programas governamentais a que cada favela teve sofreu ou não teve esse benefício. Então, a gente tem os programas de urbanização da Secretaria Municipal de Habitação desde seu surgimento, ou ela foi objeto de mutirão ou do favela bairro ou do bairrinho que era uma vertente do favela bairro para favelas pequenas, grandes favelas que era a mesma coisa para favelas muito grandes e mais recentemente o objeto do programa de urbanização do morar carioca. Um outro programa que, como eu disse no início, tinha, tem grande uso para essas comunidades é o da defesa civil, em que a gente tem lá, agora, aqui, no caso, o endereço, não só a localização, como o endereço e informações para ajudar a população a se dirigir a esses pontos de apoio. Se ela tem sirene, se tem pontos de apoio, onde ficam esses pontos de apoio e se esse ponto de apoio é compartilhado entre uma favela e outras, às vezes, duas favelas compartilham o mesmo ponto de apoio. Seguindo, ainda, programas governamentais, aqui, da UPP Social, que a Rocinha teve equipes da UPP Social, hoje, a Unidade Polícia Pacificadora do Estado e, antes, da Prefeitura, o Rio Mais Social. Outra informação que é importante é o processo para regularização urbanística e fundiária. Então, essas áreas que estão passando por um processo de regularização urbanística, elas são alvos de alguns decretos e leis que vão sendo aplicadas a elas. Então, nós colocamos essas informações aqui e são informações que, dentro do que a gente, como as áreas de especial interesse social, a gente também busca dentro das bases do CIUB, da Secretaria Municipal de Habitação. E, no final dessa, como no início tinha os conceitos que eram gerais, aqui a gente colocou as notas também, notas de todos, cada um grupo daqueles, cada grupo daqueles de informação. Identificação do assentamento, que bairro que a gente atribui a uma favela que ocupa três, quatro bairros, limites de quatro bairros, a gente usa o bairro como o bairro do acesso principal, isso é um exemplo. e depois nós explicamos cada uma daquelas possibilidades de informações que estão disponíveis. Isso é uma das facilidades desse tipo de ferramenta, em que você combina as informações com explicações, com bancos de dados, com planilhas pré-definidas nesses bancos de dados, e essa possibilidade de trazer uma nota como diz o tipo de ferramenta que seria um jornal web. Então, a gente explica todas as informações constantes em cada um dos itens, como eu disse, a identificação do assentamento, identificação alternativa, como que nós chegamos ao cálculo das estimativas de 2000, 2010, e aquelas demais informações do censo, a área ocupada, cada ano, e qual tipo de imagem foi utilizada, o histórico, programas, e assim sucessivamente. A gente, como eu disse, tem muito acesso a pesquisadores e imprensa em geral, então a gente, toda vez que disponibilizava uma informação, a gente precisava dizer como que tinha feito a estimativa, como que se chegava ao limite da favela, qual a diferença entre o dado do IBGE, o dado da nossa estimativa, então a gente, dessa forma, procurou colocar dentro do sistema toda a informação disponível cadastral e a informação disponível pelo CIURB, além das explicações de cada uma das, de como se obteve e o que que significa cada uma das informações. É isso. Aplausos Obrigado. Obrigado, Adriana. Parabéns pela apresentação. Há perguntas aqui do público presente. Há uma aqui à direita, outra lá à esquerda. Boa tarde. Cláudio Magalhães, da Carto. Eu queria saber uma informação. que tipo de informação vocês pegam, buscam no campo, em campo, e segunda, sobre a questão do mapeamento da infraestrutura das favelas. Vocês têm pontos notáveis, escolas, postos de saúde, equipe de saúde da família, como está isso? É, especificamente eu falei sobre o Sabrem, o Sistema de Assentamentos de Baixa Renda. Ele busca no mapa básico da prefeitura aquelas informações que estão ali disponíveis. As informações de saúde são as das unidades de saúde da família. Nós temos disponíveis as áreas de abrangência de cada uma dessas equipes e disponibiliza as informações dos equipamentos e das equipes. Então, isso é uma parte do mapeamento maior da prefeitura. A gente colocou ali as informações que seriam interessantes para fazer um cruzamento com as áreas de favela. Então, no armazém de dados é possível, além de visualizar esse aplicativo, outros aplicativos, aplicativos da saúde, aplicativos da educação, um mapa que é o Base GeoWeb em que você pode baixar as informações e as informações que estão nessas secretarias que disponibilizam as informações para o IPP. Com relação aos dados de campo, quando a gente faz o cadastramento da área, se vai a campo. Então, identifica o limite da área, pega as informações básicas e depois a gente trabalha as complementares que a gente pode ter. Eu citei também o programa do Rio Mais Social que foram nessas 208 comunidades que tem Unidade Polícia Pacificadora e esse especificamente coletava algumas informações complementares do tipo os logradouros que eu falei que foram detalhados nessas áreas. A sua outra pergunta que foi relacionada à infraestrutura é o nosso próximo passo, é um dos nossos próximos passos do Sabrem. O Sabrem, como eu disse, são assentamentos de baixa renda. Nós nos preocupamos agora nessa nova versão em trabalhar as informações de favela que são complexas e nós tínhamos muito material para poder trabalhar. O nosso próximo desafio são informações que estão vindo ainda pelo CIURB, da Secretaria de Habitação, que nós trabalharemos as informações de infraestrutura onde houve projeto nessas áreas ou informações que a Secretaria tenha e estamos agora, nós temos um cadastro de loteamentos e vamos agora aperfeiçoá-lo e melhorá-lo para poder colocar no sistema no Sabrem. É, isso, aqui a gente tem muitas informações de favela, né, favela é aquela, é um tipo específico de ocupação, né, e que a gente, que requer muito trabalho, muita dedicação para poder identificar os assentamentos e trazer dados para ela. Loteamentos nós já temos no nosso outro sistema, na outra versão. Então, a gente já trabalhou primeiro esse que a gente tinha uma gama de informações muito maior que a gente ainda tem coisa para alimentar e a gente vai voltar agora para trabalhar com loteamentos e conjuntos habitacionais. É o que a gente aos poucos vai incluindo informações no sistema. mas se na base, lá no base geoweb ou nas bases em que a gente tem o mapa básico, a gente tem disponível conjuntos habitacionais, conjuntos do Minha Casa Minha Vida ou o que as informações disponíveis lá e loteamentos. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Enzo, sou da Defesa Civil de São Laçalo. Gostaria de saber se vocês do IPP têm disponibilidade de auxiliar outros municípios para que a gente comece a fazer um trabalho semelhante ao de vocês? Porque, pelo menos na experiência do município de São Laçalo, a gente não tem esse tipo de informação nem um órgão voltado a isso. E é de nosso interesse, tanto o meu quanto a Ana Carolina e de outros profissionais da área do município, iniciar um processo, um trabalho como esse. Se há disponibilidade de vocês a trocar informações e, de repente, uma conversa sobre isso. Bom, eu sou de uma diretoria que é uma coordenadoria de informações da cidade. É uma coordenadoria que tem várias gerências e vários técnicos que são ligados a cada uma das secretarias que compõem o CIURB. Então, o IPP gerencia e coordena essa informação e os técnicos têm acesso às secretarias e órgãos. Um deles é a defesa civil do município. a nossa coordenadoria já recebeu pessoas de outros municípios. Eu acho que não seria problema nenhum, mas aí seria algo que a gente tivesse que conversar posteriormente. Está ok? Mais uma vez, obrigado, Adriana. Eu acho que